Música 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 Olá pessoal e bem vindos a mais bem pessoal neste vídeo vocês já estão aqui Ativar os fps Porque agora a ping game se tirou a cena de mostrar os fps E agora tipo quase ninguém consegue por Tipo eu tinha esse problema Vocês podem ver o vídeo Que eu pus Eu tenho que fazer isso Vocês que vão carregar na tecla Windows E depois na tecla R Ao mesmo tempo Tecla é Windows mais R Feito isso vocês escrevem app data Depois eu escrevi aqui App data Depois carregam OK Eu vou abrir estas 3 postinhas Mas vocês carregam na local Para ter Isto de tudo que está aqui Aqui nós carregam fortnite game Saved Config Windows client Gameruse a Sentim Mas eu vou carregar na pasta Gameruse a Sentim E agora vão carregar CTRL mais F Vou escrever isto Bicho FPS Carregam localizar o seguinte Vai estar aqui Para vocês vai aparecer false Vocês tem que pôr true Vou pôr aqui True Feito isto vocês carregam aqui Vem guardar E carregam Não vou carregar porque eu já tenho feito Feito isto carregam aqui No botão direito do mouse Para ver impropriedades Só do YouTube Aplicar E OK Agora vocês já podem abrir o vosso Fortnite Eu vou abrir o meu para vocês verem Vou dar um corte e aí pessoal Pode ter pessoal então Jogar Vocês podem ver que já aparecem aqui os FPS É muito de tudo É pessoal Isto ajuda muito É pessoal Se gostou deste vídeo é o Spotify Que inscreva-se Comentem se funcionou ou não E Foi isso E fui